Gustavo passou a infância em Capitólio, terra dos avós dele, e agora tá de volta. Meu sonho era voar, voar de balão e voar em Capitólio. Pedro chegou onde sempre quis, construiu um farol à beira da represa. Tá vendo que passa aqui de cima? Olha a água que maravilha. Sonhos de uma vida inteira que podem acabar indo por água abaixo. É a minha vida, né? Se essas águas acabarem, igual ela vai acabando, vai acabar o pescador, o turista, vai acabar tudo. Na próxima sexta, o Globo Repórter é sobre os Cânions de Minas. Um lugar, muitas histórias.